Salve, salve galera! Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a lendária casa de ferro abandonada no meio do mato. Mato mesmo! Aqui é floresta, mata atlântica, fechada, mata virgem, pessoal. E uma casa no meio do mato, abandonada há mais de 10 anos, não sei quanto tempo está abandonada. Mas ela começou a ser construída, nem foi terminada a obra. E eu vou mostrar para vocês, passar por esse pórtico aqui, bonita essa porteira, que top! Que show! É isso aí galera, o vídeo vai começar. E aí pessoal, a gente vai passar por aqui. A porteira é muito bonita. E aí está ela, a lendária casa de ferro. E eu vou mostrar para vocês. Só quem conhece essa casa aqui é a galera que faz a trilha para subir uma montanha aqui. Que eu não vou falar, porque senão eu vou dar a localização. Vem comigo pessoal. Vão surpreender com esse vídeo pessoal. Porque é top demais. É isso aí pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês essa casa linda. Vem comigo, vem comigo. Subir esse degrau aqui. Toda feita de tijolinho maciço. A estrutura toda feita de aço. Uma estrutura incrível. Há muito tempo ela começou a ser construída pessoal. Porque essa casa, ela fica à beira de uma trilha. Olha que salão enorme. Aqui provavelmente seria uma sala, né? Que linda essa sala. Que top. E essa parte mais central aqui, seria o hall da escada. E dos dois lados, de repente, há uma área de passagem, né? Para as acomodações. Os quartos ali, laterais. Agora eu não sei como é que seria. Se seria duas salas, uma em cada canto. Ou se lá o fundo, de repente lá o fundo seria a cozinha. E aqui a frente seria uma sala-varanda. Mas o certo é que do lado dá para ver que são dois quartos, né? Esse aqui, ó. Olha só que show, pessoal. Vem, vem comigo, vem comigo. Aqui eu tenho, ó. Tem umas janelas de madeira aqui, ó. Que nem foram colocadas. Para vocês terem uma ideia. Como que a obra não foi terminada. Aqui é a parte de cima. Eu vou mostrar mais para o final do vídeo. Ali tinham as placas de ferro. Já tiraram as placas de ferro. Vem comigo. Olha que salão enorme, pessoal. E do lado oposto fica um outro quarto. Tem um cofre ali. Depois eu vou mostrar para vocês o cofre. Vocês vão ver aqui, show. Vem comigo. Tem uma coisa aqui. Eu não sei o que que é. Não sei se é de... É para uso agrícola. Negócio esquisito para caramba. Tá vendo? Eu não sei o que que é isso. E aqui tem uns negócios de ferramentas. Para botar nos tratores. Mas o engraçado que nessa parte aqui não tem parte de agricultura. Por ser uma área de preservação. Uma área de mata fechada. Não tem. Aqui é o teto, pessoal. Ó. O espaço onde vai entrar. Iria entrar a escada. Não entrou. Porque a obra não foi para frente. Aqui tem uma pilha de telha francesa. É uma telha que era usada nas construções de antigamente. Isso aqui, ó. É acomodações que o pessoal usa. Caçador. Caçador usa. Para fazer isso aqui, ó. Aqui também tem um lugar aqui, ó. Com as... Um fogareirozinho. Para fazer café. Fazer alguma coisa, ó. Provavelmente eles estiveram aqui há pouco tempo. É uma área... Essa casa fica dentro da mata, pessoal. Mata atlântica mesmo. Aquela mata... É preservada. E dá muito bicho. Por isso que o caçador vem para cá. Aqui é um outro quarto. E é complicado. Eu tenho um maior medo dessa... Dessa armadilha arabuca de trabuco. A armadilha de trabuco. Aí, ó. Que salão enorme. É muito grande esse salão, pessoal. Você não tem noção. Como ele é top. Ó. Aqui, provavelmente, acho que seria uma cozinha. Por ficar na parte do fundo. E é muito grande. Enorme. A época que eu vi essa casa pela primeira vez. Eu fiquei assim, assustado. E encafifado. Porque a pessoa iria construir... Porque a pessoa iria construir uma casa no meio do nada. No meio do mato. Gente, aqui não tem recurso de nada. Aqui, se passar mal, já era. Não tem para onde ir. Não tem para onde correr. Não tem como pedir socorro. Porque a estrada é horrível. Porque a estrada é horrível. Não tem... Não tem como andar. Você anda o carratola. Porque o terreno é muito molhado. Chove direto. Então... Hoje não tem lama porque não tem trânsito de veículo. Mas se colocar trânsito de veículo nessa estrada, vira um lamaçal danado. Porque é um lugar que não é... Olha só como é que está bem oxidada essa coluna. Está vendo? Isso é a ação do tempo. Com o tempo, o ferro vai oxidando. E daqui a pouco compromete toda a estrutura da casa. Então, se estivesse sendo usada a casa, não estaria assim. Porque estaria pintando. Estaria fazendo a conservação da... Olha aqui a outra como é que está. É complicado, né? Sem manutenção, sem pintura. O metal fica sem proteção. Aí essa proteção, ele vai ferrujando. E daqui a pouco, tudo vem abaixo. As cadeirinhas todas de ferro aqui, olha. Aí, deixa até o cofre para trás, olha. Não tem dinheiro aí dentro, hein, não, pessoal? Aí, o cofre tem, olha. E aí, o cofre tem. E aí, o cofre tem. Essa aqui é a parte do segundo andar. Aqui tinha umas placas dessas aqui de ferro. Já tiraram. Tipo esse tablado aqui, olha. Que é meio sinistro andando isso aqui, né? Ela está bem já enferrujada, pessoal. Ali é o telhado da varanda. Tem varanda dos dois lados. Tem uma varanda do lado de cá. Ó. E foi feito... Uma parte central. Uma parte central aqui, dá. Uma parte central aqui, dá. Isso aí, ó. Essa é a casa de ferro, pessoal. Uma casa bem grande, mas... Ela está em construção. Quer dizer, estava em construção, né? E aí... E aí... E aí... E aí... Eu vim dali, ó. Estou andando em cima dessa longarina aqui, ó. É isso aí, pessoal. Que a adrenalina vem com a gente. Aqui assim. Se não tiver adrenalina, não está bom. Uma casa bem top, né, pessoal? Uma casa grande. Ficaria uma casa linda, né? Pô. Imagina morar aqui. A casa é enorme. Aqui são os quartos embaixo, ó. Um, dois. São quatro quartos. Aqui é uma mega sala. É isso aí. Provavelmente ali também seria dois quartos do lado de lá. Dois quartos do lado de cá. Uma... Uma subsala aqui, né? Acho que aqui era o hall da escada, ó. A escada ia subir aqui. Ou ia subir daqui pra lá. Porque ia, sei lá. De repente aqui ia ser um quarto. Uma suíte aqui com... É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Eu já apresentei essa casa aqui, né? Que é chamada de casa de ferro. Olha, por que que ela é casa de ferro. Toda feita em estrutura de aço. A telha dessa telha grandona, esse canal grandão de amiantro. Que hoje não se usa mais. É isso aí, pessoal. Galera, forte abraço. Eu fiz esse vídeo aqui pra vocês. Mas tem centenas de outros vídeos aqui no canal. Pode ver, pode assistir à vontade. Sejam todos bem-vindos, galera. Galera.